Graças a Deus Dou graças a Deus Porque posso ver A planta brotar, o dia nascer A chuva chegar, o rio correr Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Pois posso sentir Minha alma cantar Meu rosto sorrir Por meio da fé Chegar ao porvir Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Pela salvação Pois tenho Jesus No meu coração E vivo cantando Cercado de irmãos Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Na água e no pão Dou graças a Deus Por todos os irmãos Dou graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Pelo que passou O dia de amor O dia de amor O dia de hoje O dia de hoje E o dia que virá Pela proteção Que Ele me dá Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Pela salvação Pela salvação Pela salvação Pela salvação Pela salvação Pela salvação Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morrer Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei Virei 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 Na glória O meu Jesus Que vivo está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Que vivo está Olhando este mundo ele viu, grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor Perdendo a dor, sem respiração Mas o seu perfume se apega, a mão que a esmagou E quem a feriu, conseguiu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha, de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saró Até seus espinhos, até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha, de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saró Até seus espinhos, até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Jesus é uma flor Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saró Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saró Vem ver o povo de Deus cantando Vem ver o povo de Deus cantando Vem ver o povo de Deus cantando Vem ver o Espírito Santo cantando Vem ver toda a riqueza do céu Vem ver profetas profetizando Vem ver a Santa Bíblia falando Vem ver venando Vem ver vando Vem ver unidos todos do céu Vem ver v Anda Vem ver scheinba Vem ver toda a Igreja contente Vem ver as cinco virgens prudentes Vem ver as cinco virgens prudentes Vem ver como é tão lindo seu ver Vem ver como é tão lindo o seu ver Vem ver, as lamparinas acessas, vem ver, anjos tocando trombetas, vem ver, toda a beleza do céu, vem ver, irmão pra que duvidar, vem ver, comece a acreditar. Vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar tua fé, vem ver, Jesus servindo a mesa, vem ver, vem contemplar a beleza, vem ver, a plenitude de Deus. Vem ver, Jesus sentado no trono, vem ver, todos os fiéis o adorando, vem ver, grande corala cantar, vem ver, irmão pra que duvidar, vem ver. Comece a acreditar, vem ver, comece a acreditar, vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar tua fé. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, vai indo a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta do céu estrelado. Vejo a tormenta do céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta do céu estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado. O céu subindo, contemplarei a face do Senhor. Contemplarei a face do Senhor. Então minha alma canta do céu estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado. E então minha alma canta do céu estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado. E então minha alma canta do céu estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado. H Brusca Achспarei a face do céu estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado, grandioso estrelado. Nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós pecadores verteu Eis nesse sangue lavado Com roupas que dão malvações Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Agora, neste momento, Senhor Confesso que sou um pecador Em iniquidade fui formado E bem conheço a maldade do meu coração Conheço, Senhor, as minhas transgressões A minha impureza e os meus pecados Mas agora estou confessando E suplicando o teu favor Sei que o Senhor é misericordioso Sei também que o sangue de Jesus Cristo pode me Para agora o meu coração Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus Ó meu Senhor, ó meu Salvador Sim, editor do pecado Que maravilha deste amor Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve Mas alto que a neve Pois ao lugar que a neve Descidirei 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 O Pai Celeste Queremos Te engrandecer Venha a nós Teu reino enquanto Te louvamos E a uma voz declaramos Teu poder Bendito seja Deus poderoso Que foi, que é e que será Bendito seja Deus poderoso Que sempre reinará O Pai Celeste, nós Te amamos Queremos Te engrandecer Venha a nós Teu reino enquanto Te louvamos E a uma voz declaramos Teu poder Bendito seja Deus poderoso Que foi, que é e que será Bendito seja Deus poderoso Que sempre reinarás Bendito seja Deus poderoso Que foi, que é e que será Bendito seja Deus poderoso Que sempre reinará 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 Solta o Cabo da Naut Toma os Seus das Não E navega com fé em Jesus E então Tu verás Que bonança se faz, pois com ele seduzerá Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando forçado és, contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau, tomamos remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seduzerá Solta o cabo da nau, trevas vem te assustar Tempestades no mar, da montanha o mestre te vê E na tribulação ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau, tomamos remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Juntas no abrisco Eram sem ovelhas Que o pastor cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas E faltava uma E faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no abrisco E pelas montanhas A busca ela foi A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo Tremendo de frio 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 E atavado Ungiu suas feridas Tomou em seus braços E ao redio E ao redio voltou Ungiu suas feridas Tomou em seus braços E ao redio Voltou Hum, hum, hum A minha estrada esplênde Meu cálice extravaza de prazer E no jardim do coração recente A linda flor do amor que ele vem trazer Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus Os meus anseios todos satisfaz Se perto está, me inunda o coração de paz Num paraíso estou-se perto, está Jesus Num paraíso estou-se perto, está Jesus Junto a Jesus, o fardo faz-se leve E meu dever deleita-me e seduz As nuvens negras seu amor dissipa Por entre as travas ando como em meio à luz Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus Os meus anseios todos satisfaz Se perto está, me inunda o coração de paz Num paraíso estou-se perto, está Jesus Num paraíso estou-se perto, está Jesus Majestoso Poderoso, digno de louvor Proclamamos Sua grandeza hoje Jesus Cristo é rei Jesus Cristo é rei Prostrados agora aos Seus pés Jesus Cristo é rei Majestoso, poderoso, digno de louvor Proclamamos Sua grandeza hoje Jesus Cristo é rei 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 Prostrados agora aos Seus pés Jesus Cristo é rei 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 Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vejo a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo, a luz deste mundo Nos acorda do sono profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte Nos povos sempre brilha Jesus Deixa o fogo arder Fonte de amor Faz chorar sobre os povos Sempre brilha, Jesus Deixa o fogo arder Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia de glória em glória Mostra sempre a tua história Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte Nos povos sempre brilha Brilha, Jesus Brilha, Jesus Deixe o fogo arder Brilha, Jesus Fonte de amor Deixe o fogo arder Ponte de amor Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre Brilha Jesus, deixa o fogo arder Ponte de amor faz chorar sobre os povos sempre Brilha Jesus, deixa o fogo arder Brilha Jesus Firme, sempre firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Meu mestre, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas do meu Criador Firme, 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 firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas do Senhor Jesus Firme, 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 firme Nas promessas de Jesus, meu mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Ele é fogo que consome Purifica e faz viver Uma chama dentro ardendo Depurando o coração Ele é vento impetuoso Que esta casa vem varrer Removendo a poeira Sopro de libertação Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Ele é a água cristalina Que nos lava e deixa ver Que nos deixa ver No seu Filho Sua graça O seu perdão Santo Espírito de Deus 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 Ele é a água cristalina Ele é a água cristalina Que nos lava e deixa ver Que nos deixa ver Que nos deixa ver Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Teu amor Como agradecer a meu Deus O que fez por mim Benção sem medida Pra provar o seu amor Sem fim nem anjos Podem expressar a minha eterna gratidão Tudo que sou e o que vier a ser aqui Eu agradeço a ti Adeus, toda glória Adeus, toda glória Adeus, toda glória Pelas bênçãos Sem fim Com seu sangue Salvou-me Seu poder Transformou-me Adeus, toda glória Pelas bênçãos Sem fim Quero viver Pra ti Tua vontade Cumpre Se algo louvor Ganha Quero entregar Quero entregar Ao meu Salvador Com seu sangue Salvou-me Seu poder Transformou-me Adeus, toda glória Adeus, toda glória Quero entregar Quero entregar Quero entregar Quero entregar Ao meu Salvador O meu Salvador O seu sangue Só um pobre Seu poder Transformou-me Adeus Toda glória Pelas bênçãos Vem fim Rú de cruz E regiu Da lodi A fugiu Como emblema De vergonha Mas eu amo Essa cruz Nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz Que morrer Eu amo Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Quero sempre Levar E sofrer Cristo Cristo Vem me buscar E com ele No lar Uma parte Na glória Que morrer Que morrer Que morrer Que morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Também Minha cruz É por uma coroa Troca Deu a coroa Teu a coroa A coroa Teu a coroa Para o meu salvador Madeiro lavrado Com brevos cravados Pesado ficou Ele carregou a cruz No caminho cair Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por mim e por mim Foi feita sim A cruz do salvador Madeiro lavrado Com brevos cravados Pesado ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a Ele Olhando ao Mestre Assim perguntou És o Rei dos judeus Diz-se Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita sim Foi feita sim A cruz do salvador Madeiro lavrado Com brevos cravados Pesado ficou Chegando ao Calvário Chegando ao Calvário Precaram na cruz O meu salvador Uma coroa Com a coroa de espinhos Com a fronte sangrada Ao Pai suplicou Traspassado de dor Ficou O meu salvador As três horas As três horas da tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feita sim A cruz do salvador Madeiro lavrado Com brevos cravados Pesado ficou Foi feita sim A cruz do salvador Madeiro lavrado Com brevos cravados Pesado ficou Há um país Além de um grande rio Cheio de flores De prazer e luz É destinado As almas Resgatadas Ali não há Mais luta Nem mais cruz Lá onde a morte Não mais entrará Nem mais pecado O brilho tirará Jesus o rei Destas mansões Tão lindas Os salvos todos Com prazer Receberá Lindo país Eu vejo a brisa mansa Acariciar Campinas E jardim A embalar As palmas As palmas Prateadas Nos vales Perfumados Por jasmis Enquanto o sol Enquanto o sol E todos nós E todos nós O nosso Jesus Louvar Amor 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 Um povo santo Que roca Que te ama Que te adora Sente saudade E te quer bem Minha herança é você Jerusalém 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 Eu te adoro Eu te amo Te quero bem Dou minha vida por você Jerusalém Quando eu chegar Em tuas ruas Ouvir o canto Que continua A voz suave De meu Jesus Eternamente Vou viver Em santa luz Jerusalém 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 Eu te amo 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 Amém. 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 E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que temos o compromisso de sermos um só coração no Senhor. Amém. que as trancas vivem e nos tentem separar. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. O rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Dos martelos, dos obreiros, o barulho já cessou. Os seiteiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos vão pra destruição. As cidades estão desertas. Sua agitação parou. Sai a última notícia. Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Veja o amor que dá um subindo. Ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas. Nós ouvimos ecoar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Nós chegamos para o lar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Pleinda. Vem me buscar. Vem me buscar. S l Sol. Amém. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, Muitos querem Te adorar, Toma Tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, Reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, Teu poder, Teu povo sentirá, Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, Dá-lhe paz interior, E razão pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, Incerteza, o dissabor, Glorifica o Teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, Teu poder, Teu povo sentirá, Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, Reina, Senhor, neste lugar. E ele vem, e ele vem te socorrer Alma cansada, não desespere, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus E no seu amor Sei, alma cansada, espera em Deus Confia somente no seu amor Alma cansada, o teu lamento não resolverá Na hora triste, como bem existe Deus te ouvirá Se teus momentos trazem tormentos Que fazem chorar Deus te chamo agora Oh, vem sem demora Em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente no seu amor Ou, alguém smells Ou, alguém cansada Ou, alguém cansada Ensina-me a amar, mesmo quando soa ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar, tudo o que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando aflanto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede, de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade, de estar ao teu redor. Escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a amar, mesmo quando soa ódio ao meu redor. Ensina-me a amar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar, tudo o que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a aceitar, tudo o que tens preparado para mim. Ensina-me a adorar, mesmo quando aflanto em meu coração. Ensina-me a adorar, mesmoinet . Ensina-me a adorar, com a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor Cada dia mais vontade de estar ao teu redor Escutando o teu falar, sentindo o teu amor Vivendo junto a ti, Senhor Ao chegar ao rio que a jornada fim dá Onde cessa da vida a paz Haverá um amigo para me guiar O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo vem me guiar Quando as trevas eu ver, me virá socorrer O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansado e triste aqui Parece amigos não ter Mas um pensamento alegria Me dá O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo vem me guiar Quando as trevas eu ver, me virá socorrer O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só